Quem disse que era fácil encontrar uma viatura usada de confiança na internet? Não era? Até temos experimentado este magnífico automóvel. Bora lá que conheceu o carro. Inspirado no melhor design de 1997, este Seat Misa é uma viatura comercial ligeira com provas dadas por esse asfalto fora. São mais de 2.200 mil quilómetros, o que lhe permitiria dar 4 voltas ao planeta. Daí, ter sido eleito como o melhor comercial para dar a volta ao mundo. E se o motor de 1.9 turbodiesel, os 75 cabalos de potência ou agentes de liga leve não fossem suficientes para o surpreender, então bastará falar nos 550 litros de capacidade bagageira para o deixar impressionado. Aqui pode transportar tudo. Desde obras de arte roubadas, materiais inflamáveis, ou saques de roupa suja ou mesmo muito suja. E se quiser, até tem espaço para instalar aquele sistema de som poderoso com que sempre sonhou. E se ficou tão impressionado como eu ao ouvi-lo por fora, venha agora conhecê-lo por dentro. O interior é rico em materiais nobres, inclui dezenas de espaços de arrumação e encontra-se equipado de série com tecnologia de primeira geração. E quanto ao preço? Esse parece muito simpático. Apenas 1.000 euros, chave na mão. Bravo! Mas há mais. Como esqueci de uma moeda de 1 euro dentro da viatura, o preço sofre uma redução para 999 euros. É fantástico. Se atimiza apenas 999 euros. O preço do 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 preço. Obrigado.